É, tudo era azul, sentimento nu Um amor fiel, tudo só pra nós Nada mais restou no meu coração Um vazio de solidão Foi duro ficar Sem você, sem você Sozinha chorar Sem você, sem você Num mundo sem luz e sem cor Pela noite sem prazer Meu corpo acostumou É hora de saber Que o sonho acordou Eu não quero mais sofrer Vou provar que sou capaz